Pra quem quer fazer uma renda extra nesse Réveillon, a Cedub realiza até hoje o cadastro dos comerciantes informais. Você que quer trabalhar, quer saber como? Os detalhes agora com Sabrina Barbosa, tá ao vivo, repórter ao vivo chamando. Oi Sabrina, bem-vinda! Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, oi vocês aí de casa mais uma vez. Pois é, quem pretende aproveitar as festas de final de ano pra fazer aquela renda extra, não deve perder a oportunidade mesmo. Porque a Cedub já está montando todo um amparato pra essas pessoas, pros vendedores ambulantes que querem aproveitar a festa de Réveillon aqui na Orla da Capital. Pra falar melhor sobre isso, cadastro e todo o trâmite legal pra você aí de casa fazer realmente o seu cadastro, deixar seu nome tudo bem direitinho. E mais tarde já vim colocar aqui à disposição da população a sua barraquinha pra vender, pois presta bem atenção o Rodrigo Trigueiro, que é justamente o chefe de gabinete da Cedub, tá aqui pra falar sobre isso. Esse cadastro já começa hoje e amanhã já tem um sorteio. Então, temos pouco tempo pra o pessoal agilizar isso. O que é que é necessário pra quem é ambulante fazer pra participar da festa de Réveillon e vender um produto? Olha, quem quer vir fazer aqui a utilização do espaço pra vender o produto, ele pode fazer pelo portal da prefeitura, no joampessoa.pb.gov.br, ou de forma presencial lá na Secaf, lá na Avenida Hilton Souto Maior, primeiro andar lá da Secaf, pode também se dirigir lá e fazer presencialmente. Nesse caso, Rodrigo, quantas vagas estão sendo ofertadas? Olha, estão sendo ofertadas 300 espaços, esses espaços vão ser para as barracas, isopores e demais atividades pertinentes aqui à festa. Você já tem mais ou menos uma noção de onde vão ficar esses espaços? Como é que vai ser toda a montagem da estrutura? Isso, os espaços, após fechar, concluir o cadastro, fazer o fechamento, vai haver um sorteio e os espaços serão distribuídos aqui no entorno da OLA. Ou seja, nesse local que a gente tá, vai ter a distribuição? Isso, aí vão ser sorteados os locais para ficar da forma mais justa. Rodrigo, me explica direitinho os tipos de produtos e vendedores que vão estar por aqui. O que é que, de fato, vocês selecionarem para ficar, em termos de produtos mesmo, à disposição da sociedade? Olha, o que predomina é a venda de bebidas, mais variados tipos, e comidas, não é? Mas, assim, esporadicamente também tem vendedores CDs de roupas e algumas situações, mas o predominante são alimentos e bebidas. Aí, nessa parte aqui, como a gente tá vendo que vão ficar as barracas, muita gente costuma andar de bicicleta, tem aquela movimentação sempre noturno que não vai existir, pelo menos durante esses dias, não é isso? Isso, no dia do festejo, né, vão ser feitas todas as instalações, porque tem todos os equipamentos, tem as outras secretarias, inclusive polícia militar, corpo de bombeiros, e aí o espaço é delimitado ali para que possa tudo correr sem acidente, sem nenhum tipo de intervenção. Então, esses espaços vão ser distribuídos e, a partir do dia 30, das 22 horas, o pessoal já pode começar a montar sua barraca e precisa retirá-las até às 8 da manhã do dia 1º. Rodrigo, só para a gente finalizar, tem alguma taxa de adesão, tem alguma questão de controle nesse sentido? É cobrado a taxa de uso do solo, não é? Aí, essa taxa é feita o cálculo, depende da atividade, do tamanho lá, do que a pessoa vai necessitar, então é feito um cálculo por metro quadrado e aí, lá na hora da inscrição, quem quiser o requerente, ele pode, na hora que vai fazer, é feita a guia de taxa, ele recolhe, mas é um valor bem acessível e tá disponível lá para todo mundo. Tá aí, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, então, desejar uma boa sorte a quem vem para essa parte aqui todinha, colocar aqui a sua barraca, para quem vem vender, aproveitar o momento do Réveillon para fazer a sua renda extra. Lembrando, pessoal, que amanhã, sexta-feira, às 2 horas da tarde, será realizado o sorteio de áreas para comercialização dos comerciantes, como o Rodrigo já falou para a gente, e no auditório da Secaf, que vocês podem também estar acompanhando. A montagem das estruturas só poderá ser feita a partir das 10 horas da noite do dia 30, a gente certifique isso mais uma vez, do jeito que a gente acabou de informar para vocês, o dia 30 é a hora marcada amanhã, a partir das 10 horas da noite, e o espaço deverá ser desocupado até as 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro. Aqui nesse espaço, como vocês estão vendo, Bruno, o pessoal gosta bastante de andar de bicicleta, de utilizar aqui para a área esportiva, mas é importante respeitar esse momento a partir de hoje, quinta-feira, que já vai estar centralizado para os vendedores ambulantes, para os visitantes, para quem vem aproveitar, de fato, a festa de Réveillon. Então, aproveitar todo mundo, para esse exato momento agora, a Prefeitura hoje vai fazer uma reunião também com os vendedores ambulantes, para dar orientações do que deve vender, como vender, e lembrando que toda a equipe de segurança também estará aqui nesse local, para evitar tumultos e para que todo mundo fique bem à vontade para vender, para comer, para se divertir e aproveitar a festa de Réveillon. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Um grande abraço para você. desejar boa sorte aos comerciantes informais, às pessoas que vivem da informalidade, que aproveitam as festas, os eventos, àqueles que fazem uma renda extra ou que vivem exclusivamente disso, tá bom? Desejar boa sorte para todo mundo, principalmente nesse sorteio que vai acontecer da escolha do local onde cada pessoa vai estar trabalhando. Vem para cá que eu vou falar para vocês da Biomédia. Minha gente, precisou. A Biomédia está sempre...